Música Boa noite a todos e todas! Boa noite! Eu gostaria de saber aqui rapidamente Quem já tem negócio próprio? Levanta a mão por favor! Tem uns pouquinhos, os gatos pingados aqui Agora eu gostaria que levantasse a mão Quem gostaria de ter um negócio próprio? Levanta a mão aí! Aí, agora eu estou gostando de ver Agora eu gostaria de saber Quem é que gosta de trabalhar como empregado? Levanta a mão! Quem é que gosta de trabalhar como patrão? Levanta a mão aí, vai! Aí, é isso aí E se eu disser para vocês Que existe uma maneira de você Trabalhar como patrão Fazendo o que você gosta Este é o caminho das startups O que é uma startup? Basicamente é um negócio próprio Que você desenvolve, que você abre Junto com outras pessoas Obviamente formando um time multidisciplinar Para explorar a potencialidade de uma tecnologia emergente De modo a gerar valor para os usuários desta tecnologia Isto é uma definição de uma startup Ou seja, um empreendimento de base tecnológica Que gera valor para os seus usuários Então hoje eu vou falar como gerar valor para os usuários Que é a minha especialidade A minha área de atuação na PUC É design de interação Design digital Eu trabalho no curso de design digital da PUC do Paraná Trabalho também no Apple Developer Academy E trabalho também no projeto do Renault Experience Que foi construído junto com a aceleradora Hot Milk Da qual eu também faço parte Em específico, eu ajudo os participantes do Renault Experience A fazer várias atividades práticas Que eu vou mostrar algumas delas aqui hoje Na minha apresentação Para você descobrir o que gera valor Para depois você desenvolver o aspecto tecnológico da sua startup Então vamos lá Um grande problema que as startups enfrentam É a falta de percepção do que gera valor de fato Então uma pesquisa realizada com várias startups No Vale do Silício Levantou que os principais causas de fechamento De desistência, de falência das startups São justamente fatores relacionados a design O primeiro fator é falta de uma necessidade de mercado O que isso significa? Significa que aquele produto ou aquele serviço Que a startup está oferecendo Simplesmente não atende nenhuma necessidade Algo muito básico Quando você vai falar de design O design começa a partir da identificação Das necessidades de certos usuários Para a criação de um produto ou serviço Que atende essas necessidades Ou então que supera as expectativas E encanta as pessoas Outros problemas relacionados a design É um produto fraco Um produto mal implementado Ou então a falta de um modelo de negócios E desenhar modelos de negócios Também pode ser entendido como uma questão de design E por último Aparece aí também como um fator bastante citado A falta de interação Ou a falta de escuta ativa As críticas e sugestões dadas pelos clientes dessas startups Então esses problemas que estão em laranja no slide São problemas todos que podem ser abordados e superados Se houver um investimento em design Então eu me parto do princípio nesta palestra De que a maior parte das startups Não está investindo hoje em design Mas elas precisam urgentemente investir em design E quando eu falo em design Eu vou invocar aí o nosso querido Steve Jobs Um dos ícones do design Para mostrar para vocês uma quebra de um mito De que design tem a ver com a aparência Com o visual, com a beleza, com a estética das coisas Isso é design, sim Mas não é tudo sobre design O principal do design Não é como as coisas se parecem Que é o que o Steve Jobs está dizendo nessa frase célebre Design tem a ver com como as coisas funcionam E works, aqui em inglês Significa não só funcionar Temos funcionais de engenharia Mas também em termos de se aquilo serve Para alguma coisa na minha vida Se aquilo ali é útil Então a visão de design da Apple Embora para muitas pessoas pareça Que tem a ver com a forma dos produtos Na verdade é uma visão muito mais ampla Que inclui todos os aspectos Que envolvem a experiência dos usuários A experiência dos clientes E isso estava muito claro na cabeça do Steve Jobs E o resultado financeiro que a Apple obtém Em partes se dá por esta visão De priorização do design Enquanto uma estratégia holística De valorização, de geração de valor Para os seus clientes Na literatura sobre startups Existe um livro que é bem famoso É o livro escrito pelo Eric Ries Chamado A Startup Enxuta Mais conhecido no Brasil Inclusive pelo nome em inglês Lean Startup É uma metodologia que é descrita nesse livro Que ajuda você a transformar a sua ideia Num produto que é rapidamente testado E validado com consumidores De modo a verificar se vale a pena Desenvolver aquele produto Ou se deve se abandonar esse produto E desenvolver um outro produto Eu vou fazer uma crítica A essa abordagem A Startup Enxuta E vou propor uma abordagem alternativa Que é a que a gente tem trabalhado Ali na PUC Que é a Startup Expansiva Como funciona a Startup Enxuta? Ela basicamente tem um processo circular Que vai da geração de uma ideia Até a prototipação dessa ideia Você cria um produto Que você testa ele no mercado E você gera dados com esse produto Então esse produto ele é utilizado pelas pessoas Você analisa o dado de comportamento das pessoas Se elas vão para cá Se elas vão para lá Na página Se elas clicam ou não clicam Você analisa esses dados E você gera um aprendizado Desses dados Para você avaliar Se vale a pena mudar aquele produto Melhorar ele Ou até mesmo Cancelar aquele produto E começar um novo Então isso é o ciclo Considerado científico De criação De uma Startup Enxuta Ela é chamada Enxuta Porque você deve gastar o mínimo De recursos necessários Para gerar valor Para os usuários finais E enquanto você não testar Se você está gerando valor Você não vai aprender Então a ideia é que o ciclo Seja muito enxuto também Que seja curto E rápido Para você gerar esse aprendizado Através do teste de produtos E da geração de dados O conceito mais conhecido Da Startup Enxuta É o produto mínimo viável Em inglês Minimum Viable Product Ou MVP Como as pessoas estão utilizando E falando aqui no Brasil O MVP significa o seguinte Ao invés de você fazer O que está em cima Você faz o que está Na linha de baixo Ao invés de você Você quer criar um carro Seu objetivo é fazer Trazer um novo carro Transformar a mobilidade urbana Um carro totalmente revolucionário Ao invés de você criar um carro Na sua primeira interação No seu primeiro ciclo Você cria De repente Um skate Por que um skate? Porque um skate Também vai permitir mobilidade Mas ele vai ser muito mais fácil De você construir E a partir do momento Que você observar As pessoas se movendo Com aquele skate Você vai gerar dados Para você aprender O que é importante Para a mobilidade das pessoas E aí desenvolver Uma versão Um pouquinho mais Elaborada Da sua solução De mobilidade Que pode vir a ser Um patinete Depois uma bicicleta Para no fim Depois de alguns ciclos E anos de aprendizado Você construir o carro Que você desejava Então o mínimo produto viável Não é o carro É um skate Porque com o skate As pessoas já conseguem Se mover Esta definição Do produto mínimo viável É bem interessante Mas Tem um probleminha Quando o produto mínimo viável Você coloca ele no mercado E as pessoas rejeitam ele Não conseguem usar Não gostam Sentem uma Uma sensação De que aquilo ali Não está atendendo A necessidade A recomendação Da metodologia Startup Enxuta É que você Pivotei Né Essa sua startup O que significa isso? Pivô Vem de uma Do esporte Basquete É uma É um movimento Feito por um Um jogador Que tem essa característica De pivotar Né Ele pega A bola de um lado O que ele faz? Ele faz uma manobra Segura E joga para outro Sem tirar os pés Do chão Isso é uma regra Do basquete Você não pode andar Correndo com a bola Na mão Mas você pode Fazer movimentos Enquanto você está com a bola Isso se chama pivotar É você pivota Normalmente para dar Uma virada de jogo Então você vira o jogo E você foca Você dá uma outra abordagem Para tentar Marcar a pontuação Para colocar a bola Na cesta Então pivotar É você transformar A abordagem De geração de valor Focalizada No mesmo segmento Então você Tenta uma outra maneira De satisfazer as necessidades Dos seus usuários Basicamente seria Esses dois conceitos Mais usados Em startup enxuta Que é o produto Mínimo viável E E os ciclos De aprendizado E a pivotagem Desculpa Problemas dessa abordagem Tá É muito caro Fazer assim Porque você Vai ter que desenvolver O produto Só depois se tiver Um protótipo rodando Isso custa Vários dias Várias Às vezes vários meses De desenvolvimento Ou então você tem que pagar Para alguém desenvolver A sua tecnologia Só para depois Você começar a aprender É muito caro Esse processo Principalmente se você Não é um programador Se você não é um engenheiro Que pode desenvolver A tecnologia por conta própria Então o risco Daquele produto Não dar certo Não atender As necessidades Dos seus clientes É alto Tá E pode ser que ele não tenha valor Você não sabe Você vai investir ali Sem saber E esses dados Que você vai gerar De uso As análises As estatísticas De uso Pode não gerar Nenhum conhecimento Você pode ter um monte De dado Que você não entende Nada Porque eles não são informação Existe uma diferença grande Entre dado E informação Um dado É um número Que está ali Numa planilha De dados De Excel Informação É a inteligência Que você tem De usar aquele número E entender O que ele significa E principalmente O que ele implica No seu projeto Então o produto Ele acaba limitando O que pode ser aprendido Você só vai aprender O que as pessoas Puderem interagir Que estiver no produto Se você tiver que aprender Alguma coisa Que não esteja no produto Ou seja Uma funcionalidade Que não tem no seu produto Que está faltando Você não vai aprender Porque as pessoas Não vão ficar falando Está faltando isso aqui No teu produto Elas simplesmente Vão deixar de usar Elas vão falar Isso aqui está ruim Eu não quero usar esse produto Então você não vai se descobrir Por fim O grande problema Da startup enxuta Eu acho O principal problema É que induz Aos empreendedores Os startupeiros A ter uma postura Bastante teimosa Em relação Ao conceito Do seu produto Ou serviço E eles insistem E insistem E insistem Na mesma ideia Quando na verdade Aquela ideia Muitas vezes Não acrescenta valor Não gera valor Para o usuário final E demora muito tempo Às vezes Para o startupeiro Para o empreendedor Aprender isso Através do método Da startup Enxuta Então eu vou apresentar Agora a abordagem Da startup Expansiva Que é derivada Da minha tese De doutorado Cujo título é Design expansivo Desenhando Ou projetando Com tradições Que foi defendida Na universidade De Twentem Em 2015 Então baseada Nessa tese Eu desenvolvi Uma visão De processo De design Que ela tem Duas abordagens A abordagem Ideal E a abordagem Realista O ideal é o seguinte Você tem Um processo de design Ele é um ciclo Em forma de espiral Em que você começa Com um processo De criação Depois você passa Para um processo De avaliação Análise E por fim A síntese Do que você estava Construindo Essa síntese Já é uma nova criação Que você faz A partir dos dados Da análise E depois A análise Você cria de novo Depois você Vai lá Analisa de novo E cria Sintestiza E você vai evoluindo O seu processo De design A cada etapa Um pouco mais Conhecimento Vai ser acumulado E você vai ter Um projeto melhor Essa abordagem Parece linda Nossa Em vários projetos Em vários livros De design Inclusive aquele modelo Lá da Do ciclo De aprendizado Da startup Enxuta É muito parecido São modelos Perfeitos Ideais Que funcionam na teoria Parece que funciona na teoria Mas na prática Não é bem assim Na prática o que acontece Os projetos De design Ou projetos De tecnologia Enfim Todos eles Têm que responder A contradições Que são inerentes Às atividades Humanas Toda atividade Humana Tem dificuldades Coisas que travam Que impedem Que essa atividade Se desenvolva Eu chamo isso De contradições As contradições Mais comuns Em projetos De design São por exemplo Entre a necessidade De lucrar Com o projeto E a necessidade É a vontade Mesmo De se satisfazer Pessoalmente Com a execução Daquele projeto Por outro lado Você tem a tradição Das pessoas Que não querem mudar A atividade Que você está tentando Interferir Com o seu projeto Por outro lado Por outro lado Tem as pessoas Que querem mudar Que são progressistas E que estão Do lado Da transcendência E essas forças Elas vão puxando O seu projeto De design Para um lado Ou para o outro Então esse ciclo Evolutivo Ele não responde Ele não responde Apenas ao seu interesse Ou a sua capacidade De pensamento Ou de criatividade Mas principalmente Ele vai responder As condições Econômicas Físicas Culturais Simbólicas Que você vai encontrar No mundo real Esse ponto É fundamental Porque quando a startup Enxuta Fala Cria o produto Teste E vê o que acontece Ela está querendo Que você Encontre Essas condições Mas ela não te dá Uma guia nenhuma Para interpretar E entender Essas condições Na visão Da startup expansiva Você entende Essas condições E você expande O seu conhecimento Sobre ela Então entender As condições É fundamental Para você inovar Então Contradição Não é uma coisa ruim Tá Ela é a raiz Do problema Mas também é A metade Da solução Que a sua startup Vai desenvolver Então tomar cuidado Aqui Entender o conceito De contradição Não é a mesma coisa Que o conceito De problema Que a gente está Acostumado a trabalhar Na startup Enxuta Na startup Enxuta Diz que a startup Resolve um problema Do usuário Na startup expansiva A startup expansiva Não resolve um problema Do usuário Ela vai Ajudar o usuário A lidar com a contradição Que é uma coisa inerente E impossível De ser resolvida Você fala Como assim? Vejamos um exemplo De contradição Aqui Neste slide Uma obra clássica Do René Magritte O que está escrito Aqui nessa obra? Alguém pode me dizer aí? Levanta a mão rapidinho Fala rapidinho Alguém sabe O que está escrito? Isto não é um cachimbo Está escrito em francês Mas é uma obra Bastante conhecida Gostei de ver o pessoal Aí sabendo a tradução Mas peraí Não é um cachimbo? Mas eu estou vendo A imagem de um cachimbo Como é que pode Como é que pode Que o artista Escreveu Não é um cachimbo Se você tem uma pintura De um cachimbo Bom O que o artista Está querendo dizer É que Embora seja uma pintura De um cachimbo Você não pode Fumar este cachimbo Aí você fala Ah sim Então é isso Então ele está querendo Chamar a atenção Que a pintura É uma representação Da realidade Mas não é realidade Por outro lado O fato de eu ter Essa pintura Eu posso falar De um cachimbo Sem ter a presença De um cachimbo A não ser que alguém Tenha trazido Alguém tem um cachimbo Aí no bolso? Não, ninguém né? Então a gente pode Falar sobre cachimbo E o cachimbo Está aqui entre nós Mesmo que não haja De fato um cachimbo Então pode-se dizer Que sim Isto é um cachimbo E a imagem Não nos deixa Nenhuma dúvida É um cachimbo É parecido com todos Os cachimbos Que eu vi antes Mas não é um cachimbo Porque está escrito Que não é um cachimbo A imagem diz que é um cachimbo Mas o texto diz que não é um cachimbo É um cachimbo Ou não é um cachimbo Não tem solução Porque isto é uma contradição O título dessa obra é A traição das imagens Toda imagem vai trair você Nenhuma imagem é realista Como é a realidade Toda imagem é uma representação Da realidade Então você sempre vai ter Que conviver com isso Se você quiser uma imagem Usar uma imagem Para interagir com a realidade Você vai poder Mas você vai ter que estar consciente De que aquilo ali Não é toda a realidade Isso não implica Não só imagens pintadas Mas também imagens Na projeção Então você tem aqui Uma projeção Você tem raios Que estão saindo do projetor Batendo na tela E voltando para os seus olhos Não é um cachimbo Mas é um cachimbo E enquanto for um cachimbo A gente consegue conversar sobre isso Porque a palestra Não é sobre Os raios luminosos E a física Da luz Então vejam que Essa contradição Ela é boa para nós Porque ela permite Nos comunicar E falar sobre coisas Muito complexas Que existem no nosso mundo Apesar dessas coisas Não estarem presentes Para nós Então se você Não entender Essa contradição E for um startupeiro Da linha Da startup enxuta Que tenta encontrar Uma solução Mais rápida possível Pode ser Que você Resolva um problema Que não é um problema Para ninguém Então olhando Essa contradição Das imagens Você pode dizer Então vamos acabar Com as imagens Ambíguas Todas as imagens Vão ter que ser Extremamente realistas Nenhum filtro de photoshop Nada Nenhum corte Tudo tem que ser natural Né E aí você vai lá E escreve um texto Que é correto Em relação a imagem Que descreve perfeitamente O que está na imagem O que acontece Você tem uma obra Chata Uma obra que não tem graça Nenhuma Então de fato O que está escrito agora É real Né Isto não é um cachimbo E você tem Uma pintura De uma Uma câmera V8 Né Não é Não é Não é o cachimbo Tá certo Mas é chato pra caramba Não tem graça Então muitas vezes As startups Focalizam em resolver problemas Que não são problemas Para os usuários reais São problemas Para quem acha Que é um problema Para quem é Às vezes o startupeiro O empreendedor Ele tem uma concepção errónea Outro problema Que pode acontecer Para o startupeiro É No lado da solução É dele criar uma solução Que não resolve o problema Então O próprio René Magritte O autor daquela obra inicial Fez uma segunda obra Que é essa pintura aqui Vejam Isso tudo aqui Que está aparecendo na imagem inteira É uma pintura Então ele pintou Um cavalete Dentro da pintura dele E colocou o cachimbo Na parede Tirando o cavalete Tirando a moldura Do cachimbo em volta dele Porém Essa pintura está dentro de outro Outra moldura Tá Então Ele criou uma espécie De uma Uma meta Semiótica Um processo De significação Que se refere Novamente Ao processo De significação Ele está dizendo Será que Se eu tirar A moldura De arte Isso aqui Vira um cachimbo De verdade Então essa solução Eu não acho que resolveu Porque continua sendo Ambíguo Continua sendo Contraditório Então o próprio Magritte Está tentando brincar Com a ideia De que não é possível Resolver O enigma Das imagens E mesmo que você Tente fazer as imagens Serem a realidade Como nesse caso Então não existe mais Realidade Só existem as imagens Que é o que ele está Querendo dizer aqui A imagem é mais real Do que o real E quando você olha Uma foto de você mesmo Você está vendo você Muito mais real Do que você se acha No espelho Ou quando você grava Sua voz Você ouve sua voz Da play Aquela voz é muito mais real Do que A sua voz Que você ouve Dentro do seu próprio Ouvido Então ele está Querendo dizer isso Essa solução Também não resolve Porque continua A contradição E a relação Que existe Entre a nossa vida De representação E a nossa vida Física tangível Concreta Que a gente Experiencia no dia a dia Então essa solução Da startup Não é uma solução Para a contradição Melhor do que Tentar resolver problemas Ou criar soluções É fazer como Jackson Pollock Que é outro artista Que sucedeu O René Magritte E que transformou Completamente a arte Mostrando a importância Do processo criativo Ele conseguiu Criar Obras de arte Cujo processo criativo Está explícito Na cara Então muita gente Olha para essa obra E fala Ah meu filho Conseguiria fazer melhor Do que o Pollock Mas se você prestar atenção Todos esses respingos De tinta colorida Que ele está fazendo São muito bem pensados Eles têm Eles têm uma métrica Eles têm uma Uma coerência E uma consistência Em todas as obras Você olha Para o respingo De tinta do Pollock E você identifica Em qualquer obra dele Que é uma característica Específica O gotejamento A técnica que ele utilizava Era extremamente rápida Então ele não podia demorar muito Porque senão As gotas Elas acabavam Borrando A moldura inteira Então ele fazia Rapidamente movimentos Que eram muito bem pensados Para chamar atenção Para a tinta Da pintura E mostrar que a tinta Em si Só a tinta Pode ser Uma experiência estética Agradável Então isso Transformou completamente Ele inverteu a contradição Ao invés da Da obra de arte Representar o real Ele fala o seguinte Vamos fazer a obra de arte Ser o real E vamos apreciar A obra de arte Enquanto Uma coisa real Preste atenção Nessas gotas de tinta Que foram Colocadas aqui No momento Esfusiante da minha vida De inspiração Então é isso que Impacta Digamos assim O mundo da arte E que cria Toda uma geração De artistas Abstratos E expressionistas No final Na segunda metade Do século XX Então lembrando A contradição Ela não é Uma coisa ruim Ela é a raiz do problema E também é a metade Da solução E ao invés de tentar Solucionar uma contradição Deve-se tentar A ajudar as pessoas A lidar com essa contradição Então os princípios básicos Da startup expansiva São Vai a fundo No problema E chega Na contradição Que está por trás Desse problema Que é a raiz E aí você cria A partir dessa compreensão Um serviço E não um produto Um serviço por quê? Porque A cada vez que a pessoa For lidar com essa contradição Vai ter que ser diferente O serviço é muito mais Adaptável Então o serviço Ele não resolve o problema Ele dá ferramentas De todas as maneiras Para que a pessoa Improvise E se adapte Em cada situação Que ela vai Enfrentar essa contradição Ela começa De um nicho Específico E vai expandido Para outros nichos Conforme esse serviço Vai sendo necessário E as contradições Vão sendo parecidas Então o objeto Da startup É tornar possível Ou impossível Apesar de existirem Contradições Então não é depois Que solucionar o problema Que a startup Vai fazer sucesso A existência do problema É a condição de sucesso Da startup Essa é uma maneira Muito diferente De pensar Eu tenho trabalhado isso De uma maneira teórica Eu já vou mostrar Como se dá na prática Mas o cerne da minha teoria É que existe um espaço De possibilidades Conhecidas As pessoas acham Que algumas coisas São possíveis E outras são impossíveis Quando você cria Uma startup expansiva Você explora O que é possível E você vai rodopiando E vai rodopiando E vai explorando Diferentes partes Do que é possível E vai tentando E vai expandindo De repente Vai chegar uma hora Que você vai pensar Fora da caixa Quando você pensa Fora da caixa O que acontece Você expande a caixa Porque você mostra Que é possível Fazer o impossível E esse processo De expansão da caixa É o objetivo De uma startup expansiva Por isso que a minha noção De startup expansiva Ela tem muito mais a ver Com conhecimento Que não é De poder apenas Da startup Mas também Um conhecimento geral Da sociedade Então startup expansiva Visa que as pessoas Tenham mais conhecimento Sobre as dificuldades As contradições Que elas têm Na vida delas E possam lidar com isso De maneira mais racional E efetiva Vamos ver alguns projetos Práticos De startups expansivas Que foram criadas Nos programas De startups Da Pontifícia Universidade Católica Do Paraná O primeiro programa Que eu vou falar É o programa Da Apple Em parceria com a Apple Melhor dizendo Que é o Apple Developer Academy É um programa aberto Para alunos e estudantes De todas as instituições Aqui de Curitiba Inclusive de cidades Adjacentes Em que você pode participar Em que você pode participar De um curso de extensão De dois anos de duração Em que você vai aprender A programar um aplicativo Vai aprender a projetar Um aplicativo Vai aprender a criar Um negócio Para um aplicativo Que vai ser publicado Na App Store E que eventualmente Vai lhe render Bastante retorno financeiro Ou retorno social Então é um programa De formação De startups Com base tecnológica Do sistema Da plataforma Apple Eu vou mostrar Duas startups de sucesso Que a gente teve Lá nesse programa A primeira delas É o Super Pads Super Pads É um instrumento Um brinquedo Musical Em que você pode tocar Qualquer música Qualquer hit de sucesso Sem saber Tocar um instrumento musical Então a contradição Que eles focalizaram É essa A pessoa quer tocar A música do sucesso Quer tocar MC Kevin Mas Ela não sabe tocar Nem teclado Não sabe tocar violão Não sabe tocar nada Mas ela quer tocar Então o que que acontece Ela baixa o Super Pads E vai abrir Um teclado Customizado Para aquele tipo de canção Então esse teclado Que vocês estão vendo É o kit De música funk Então você tem só Os sons Que são Uma quantidade reduzida De sons Na música funk Para você poder Tocar o seu funk predileto E você tem também O kit pop O kit sertanejo É só você baixar o kit E você Entra no Youtube E você vê um vídeo De como tocar Aquela sua canção Aquele seu hit de sucesso Usando os Super Pads Essa startup Começou num projeto De duas semanas De criação De um protótipo E através De sucessivos ciclos De testes Com usuários E aprendizados Do contexto musical Acabou chegando Na marca Nos últimos dias De 10 milhões De usuários Então essa empresa Já está faturando Através da venda Dos kits Existem alguns kits De estilos musicais Que são pagos São vendidos Pelo aplicativo E também Pelos anúncios Que são veiculados No Youtube E nos vídeos De tutoriais Então Deem a dica Alguém já conheceu O Super Pads Levanta a mão Não? Então Dá uma olhada É um aplicativo Super divertido Que saiu aí Dos nossos estudantes Ex-estudantes Da PUC Outro aplicativo Também Que em parte Foi fundado Por estudantes nossos É o James Delivery Nossos estudantes Fizeram a parte Do desenvolvimento Técnico E gestão Do aplicativo Principalmente Na otimização Da Otimização Do processo De entregas Então o que é O James Delivery Você tem O interesse De receber a entrega De um restaurante Que você gosta muito Que tem Uma comida fantástica Mas aquele restaurante Não tem Um serviço De entregas Delivery O que você faz? Você pede Para o James Delivery Fazer Buscar o que você quer lá E o pessoal Vai mandar Eles vão mandar Alguém lá No restaurante Para fazer a coleta Do que você está pedindo E te entrega Na sua casa Ou seja Um serviço De delivery Sob demanda Que começa a partir Da necessidade Do usuário Do consumidor Ao invés de começar A partir da potencialidade Ou capacidade Do fornecedor De atender a demanda É uma startup Que já teve Mais de 2 mil pedidos Feitos no ano passado E que esse ano Já está Indo para Camboriú E outras cidades do Brasil Uma startup Que está dando muito certo Aqui em Curitiba Vamos falar agora De uma parceria Com a Telefônica Que tem um programa Brasileiro De nível nacional Chamado Crowd E que faz Captação de startups Em vários estados Inclusive No Paraná A gente ajudou eles A fazer captação De startups Esse ano E a gente tem Algumas startups Se preparando Para disputar Um prêmio Que eles vão dar De financiamento De 300 mil reais Acredito No começo do ano Que vem Então Paraíso do Zero Uma dessas startups Eles começaram Com o seguinte Contradição As pessoas Que são Veganas Ou que Tem intolerância A lactose Gostam de comer doces Querem comer doces Mas não podem Porque a maior parte Dos doces Não tem leite Então eles Criaram Um sistema De customização De doces Pela internet Então você escolhe Assim como você vai Nos poleto Almoçar E você escolhe O tipo de massa O molho Você vai escolher O tipo de recheio De massa De cobertura Do seu doce Vegano E você vai receber Em casa Ele pronto E esse é um sistema Que vai ser De âmbito nacional Então eles estão Tentando resolver Agora o problema Da logística Bem interessante A startup Paraíso Zero Outra startup Nesse mesmo programa É a Infobiotics Que é uma startup Na área da saúde Que partiu Da seguinte situação O médico Quando ele recebe Um paciente Com gripe Com uma infecção Ele precisa receitar Um antibiótico Mas ele sabe Que quando receita Um antibiótico Ele torna aquela Bactéria mais Resistente Porque na próxima geração A bactéria vai aprender A reagir Aquele medicamento E ela vai se tornar Imune Aquele medicamento E essa bactéria Se reproduz E daí vai passar Numa outra pessoa Que vai tomar O mesmo remédio Que você E não vai fazer efeito Ela não vai ficar Saudável Então os Hospitais Deveriam Variar Os antibióticos Eles passam Para as pessoas Mas não existe Um controle Não existe Uma inteligência Para fazer isso E o que acaba Acontecendo É que os médicos Dão sempre As mesmas receitas E isso acaba Causando Problema seríssimo De Um risco De chegar Um momento De surgirem Superbactérias Resistentes A todo tipo De antibiótico Que não pode ser Tratadas Então com a Infobiótics Você tem dados Reais De aplicação Dos antibióticos Que permite Te dar Uma recomendação De qual antibiótico Você deveria sugerir Para aquele paciente É apenas Uma recomendação O sistema Não vai fazer A receita No lugar do médico Mas ele vai garantir É ajudar o médico A fazer uma distribuição Pela população Que aproveite O melhor Da efetividade Daquele Daquele medicamento Agora eu vou falar Do programa Reno Experience Que o Eliseu Já comentou E que ele vai explicar Um pouquinho mais Para vocês E é um programa Muito bacana Que antigamente Tinha um viés Muito mais De você mostrar O que a Reno Podia fazer Para os estudantes E tal De envolvê-los De uma maneira Até um pouco Descompromissada Agora A partir do ano passado Esse programa É um programa De inovação aberta O que isso significa? Que a Reno Quer que as ideias Dos estudantes Se tornem realidade E entrem Para dentro Da organização E transformem A própria Reno Trazendo novas ideias Então não é Só um concurso De ideias É de fato Um programa De aceleração De startups Que a gente lá Na Hot Milk Que ajudou eles a criar Eu vou mostrar Para vocês um vídeo Que vai resumir Como é que é O processo Do Reno Experience Fiquem atentos O Reno Experience É um programa Que incentiva os universitários A inovar e empreender O programa É dividido em três fases IdeaTOM Business Lab E Aceleradora Renault A primeira fase É a IdeaTOM Que é totalmente digital E funciona através De uma plataforma online Veja só Você não precisa ter uma ideia Basta formar uma equipe Que a gente ajuda vocês Com o resto Legal né A diversidade é uma riqueza E as equipes formadas Por pessoas de cursos diferentes E que incluem Meninos e meninas Tem mais vantagens Sobre as outras Vocês terão acesso A uma trilha de conhecimento 100% digital Voltada ao empreendedorismo E a geração de ideias Além de uma toolbox Que permite exercitar Prototipar E validar essas ideias Para tornarem-se um negócio Ao final Um projeto deverá ser entregue Ele englobará Todo o aprendizado Dessa trilha E será o objeto De avaliação Para a próxima fase Tudo isso É um sprint De design fundamental Para começar bem Sua startup A segunda fase O Business Lab Que também é digital Acessada pela Plataforma online Nessa fase Ajudamos a transformar Sua ideia em negócio Com conteúdo disponível Para modelagem da ideia E mentorias especializadas Também auxiliamos A desenvolver o seu produto Ou serviço Baseado no modelo De negócio viável E olha que incrível As 30 startups Finalistas Da fase Business Lab Já farão parte Da comunidade Renault de startups Onde vão receber Benefícios Vantagens E também desafios Da montadora E de suas parceiras E por fim A terceira fase A aceleradora Renault Que é presencial Em um local dedicado E preparado especialmente Para receber você E sua equipe Com conexão E alabancagem Vocês terão acessos Exclusivos e fundamentais Para o negócio decolar Especialistas Executivos de alto nível Abrirão suas agendas Para conhecer o seu projeto Além da oportunidade De se inspirar Com histórias empreendedoras De sucesso Uma verdadeira experiência De vida Que jamais será esquecida E ainda um investimento Inicial na sua startup De 30 mil reais E o melhor A chance de ter a Renault Como sócia Da sua startup Não é incrível? Quer entrar nessa? Acesse o site RenaultExperience.com.br E inscreva agora Sua equipe Confira como foi A última edição do programa Um sonho realizado Nós aprendemos muito Foi uma experiência incrível É todo dia Que a gente tem A oportunidade De ter mentorias Suporte 24 horas De uma empresa Como a Renault Vamos sair daqui Com mentes mais empreendedoras E inovadoras E se transformar Mesmo como pessoas Como profissionais E com empreendedores também Se você procura Por uma mudança De mindset Desenvolver um perfil Empreendedor Participe do programa RenaultExperience É uma ótima oportunidade A sua ideia Não é única Pelo menos um milhão De pessoas já tiveram ela A diferença entre você E esse um milhão É o que você vai fazer O mundo está mudando, galera Bora fazer parte Dessa mudança Vem se inscrever No RenaultExperience Então aí está um resumo Do que espera vocês O RenaultExperience A minha participação Principalmente É na fase Do Design Sprint A primeira fase Em que você Descobre uma oportunidade Você cria Uma proposta de valor Na primeira fase Vocês vão ver Quem participar Vai assistir vários vídeos Em que eu vou Passar ferramentas Para vocês Executarem Algumas atividades Que vão Ajudar vocês A gerar uma ideia Criativa Inovadora Que depois vai ser Transformada no negócio Na fase de Business Lab Caso ela seja aceita Tá Vamos ver A startup Uma das três Startups vencedoras Que recebeu O aporte De 30 mil reais É Smart Security São quatro sócios Eles apareceram aqui no vídeo Que vieram lá da Bahia Eles receberam aí Um apoio muito bacana Da Renault Depois eu vou falar mais O que aconteceu depois disso Então vamos ver o videozinho De apresentação do projeto deles Do Smart Security Então ele tem um cenário Que mostra Como que ele gera um valor Hoje é aniversário Da namorada do Léo E ele decidiu Ir com seu cachorro Nino A padaria Comprar uma cesta De café da manhã Ansioso e apressado Para surpreender A sua namorada Antes dela acordar Léo esqueceu Seu melhor amigo No carro Já Bruna Tem uma rotina Mais estressante E hoje Saiu atrasada Para uma reunião Apressada para o trabalho Bruna não notou O que estava acontecendo Na sua frente Fernando tirou o dia de folga E decidiu ir nadar No clube Enquanto se preparava Para aproveitar seu dia Algo muito ruim Estava acontecendo Com seu carro Felizmente Essas três pessoas São usuários Do Smart Security E logo Conseguiram a solução Eficiente Para os seus problemas Léo recebeu Uma notificação E buscou Seu melhor amigo Felizmente O sistema Smart Security Acionou os órgãos De emergência E notificou Os números Cadastrados Por Bruna Fernando Recebeu um alerta Com a localização Do seu veículo E acionou A polícia Todas essas situações Mostram Como o Smart Security É importante Na vida das pessoas Veja como é fácil Entrar na sua comunidade Esse é o módulo Conectividade Do Smart Security Nele podem ser conectados Os diversos sensores Para identificar Movimento no interior Do veículo Arrombamentos Batidas E além disso Esse módulo também Permite o rastreamento Do veículo E todas as informações São enviadas Via redes móveis Para o seu aplicativo No caso de batidas graves Ou seja Quando ocorre a abertura Do airbag Órgãos de emergência E números cadastrados São notificados Imediatamente Enviando a localização Do acidente Com o Smart Security Você está sempre conectado Viu como é fácil? Acesse a nossa página E adquira o produto Então O Smart Security É uma startup Que focaliza Em várias contradições Mas uma delas Estou ressaltando aqui É que você está com pressa Está querendo fazer Um monte de coisa Na sua vida E de repente Você acaba esquecendo As pessoas Que realmente você ama Ou talvez Os animais Que você ama muito Dentro do carro No caso aqui Poderia ser um bebê também Eles não mostraram no vídeo Mas poderia Já teve casos De bebês Sufocados dentro de carro Por esquecimento Então A ideia desse sensor É evitar Esse tipo de problema De acontecer Essa empresa Ela está sendo formada Agora Esses quatro integrantes Da Smart Security Todos eles Pediram demissão Dos seus empregos Na Bahia Pediram transferência Das suas respectivas universidades Estão se mudando Para Curitiba Para tocar Esse empreendimento Com todo o apoio Da Renault Então É um O Renault Experience Ele não é só um exercício Um concurso De ideias Como muitos outros Que existem aí No mercado Ele realmente é um projeto De inovação aberta Inovação aberta O aberto Significa que é aberto Para a comunidade externa Para outras universidades E por isso Eu estou aqui hoje Convidado aqui Na Uninter Para conversar com vocês Não é um concurso Onde a PUC do Paraná Vai ter algum tipo De preferência Claro que não A gente fez a abertura lá Na UTF-PR Hoje estamos aqui na Uninter E a gente teve No ano passado A participação aí De mais de 80 Instituições de ensino Então a chance É de vocês Esse pessoal Da Smart Security Também não é Nenhuma dessas universidades Vieram da Bahia Enfim Aproveitem Porque vocês podem receber aí Não só Não pense tanto nos 30 mil Que eu acho que os 30 mil É o de menos Porque todo o conhecimento Que vocês vão ter O aprendizado As dicas Das pessoas Que trabalham dentro da Renault Com certeza vale muito mais Do que esse valor Então para finalizar Eu vou passar 10 passos Bem práticos Para criar uma startup expansiva Seguindo esses passos Eu garanto que vocês vão conseguir Lidar com uma contradição E gerar uma inovação O primeiro passo é Monte uma equipe Multidisciplinar Uma equipe Diversa Que tenha pessoas Com diferentes Cor de pele Com diferentes Orientações sexuais Com diferentes interesses Com diferentes gostos Porque quando as pessoas São diferentes É mais fácil Que você lide com contradições Do que quando elas São todas iguais Quando as pessoas São iguais e parecidas A tendência é que elas Eliminem as contradições E tentem resolver problemas Que para elas são problemas Mas que para outras pessoas Não são Tá? Então uma equipe diversa Tem mais A capacidade de lidar Com contradições Muito melhor Porque contradição Nunca é uma coisa Muito simples E fácil de lidar E exige Múltiplas visões Múltiplas perspectivas Segundo passo Expanda sempre A sua visão Do todo Tente sempre A cada processo A cada etapa Do seu processo Tente olhar E ver o todo Não se deixe Perder apenas Nos detalhes De implementação Sem estar Consciente De como esses detalhes Afetam o todo Um método Muito interessante Que vocês aprendem A construir No processo Da Reno Experience É o painel semântico Também chamado De mood board Antes de você Querer mudar Decidir o que Você vai fazer Transformar No mundo Tente entender Esse mundo Então vai lá Estuda a atividade Do usuário Observe Como é que o usuário Já está fazendo As coisas dele Sem o teu produto Sem o teu serviço Para depois Você propor E decidir O que vai ser O seu produto Do serviço Isso a gente chama De pesquisa Etnográfica Entrevista Observação sistemática Tudo isso Vai fazer parte Também aí No processo Da Reno Experience Depois que você Observou Analise com calma Veja os detalhes Daquela atividade Utilize modelos De análise Para identificar A tal da contradição Que eu estou falando A gente utiliza muito Lego para fazer isso Lego e post-it É uma ferramenta Excelente de análise Depois que você Analisou a contradição Monte uma proposta De valor Baseada No que você sabe Que as pessoas Realmente consideram Como valor E aí você pode usar O canvas De proposta de valor Ou outras ferramentas Para você identificar Dores e ganhos E fazer propostas Que atendam Essas dores e ganhos Reais Sustente a sua proposta De valor Numa rede De atores Instituições Que estejam realmente Interessados Em manter Esse serviço Não venha com uma ideia Que só você E só o seu amigo Vai querer Investir dinheiro Isso tem que ser algo Que as outras pessoas Queiram investir Dinheiro, tempo Conselhos E também A experiência Dos dados Que ela vai fornecer Então pense amplamente Quem seriam os interessados A gente também usa Muito Lego e post-it Para montar Esse tipo de análise Passo 7 Prototipe o mais rápido Possível O meio de entrega De valor Então se você está pensando Entregar valor Através de um Um curativo Como é o caso Dessa equipe Da Do projeto Da PUC Ao invés de você Ficar discutindo Em abstratamente Como vai ser Esse curativo Vai lá Na loja Vai na Leroy Merlin Compre um monte De badulacks Lá e tenta experimentar Tenta Corta um pedaço Aqui no caso O que eles estão fazendo Eles estão tentando Imaginar Como seria Um Curativo Auto-limpante Então para isso Eles utilizaram Um esfregão Que eles tiraram O cabo do esfregão E estão imaginando O esfregão Entrando dentro Do curativo E entrando Dentro da ferida E girando Para limpar a ferida Eles chegaram A conclusão Que seria um pouco É Um pouco agressivo demais E acabaram descartando Essa solução Foram para uma solução De espuma Uma espuma Que você Preenche O curativo De Feridas Terríveis Feridas causadas Por fratura exposta E outras coisas assim Que são bem mais difíceis De curar Teste Esse protótipo Que você está criando O mais rápido possível Com usuários E o mais rápido possível Significa também O mais tosco Possível O tosco É uma palavra Que a gente usa muito Aqui em Curitiba Significa que ele é simples Rudimentar De propósito É autêntico O tosco é autêntico Então você faz Você quer fazer Um novo É Um novo Automóvel Sultracompacto E você não sabe Como prototipar isso Pega Uma scooter E enche De papelão E você tem Uma Um carro Ultracompacto Que é exatamente O que vocês estão vendo aqui É uma scooter Isso não é um carro Ultracompacto Mas Para testar Para função de teste Serve É tosco É autêntico Mas funciona E se você quiser Ser realmente Radical E você tiver um serviço Que possa ser entregue Pela mídia digital WhatsApp é sua melhor Ferramenta de prototipação O que? WhatsApp? Sim Você consegue entregar Um serviço Usando WhatsApp Que é o que a gente chama De Minimum Viable Available Service MVS Utilizando apenas WhatsApp No caso aqui Você tem Algumas capturas de tela De um grupo Criado por um Estudante nosso Lá do Developer Academy Que eles estão testando Um jogo De adivinhar O que que uma Que história Que se conecta A uma determinada Imagem Uma foto E aí várias pessoas Tiram fotos E daí as pessoas Tentam enganar Umas as outras Para ver de qual Que é o Batman Qual história E o jogo Pôde ser Completamente Executado Apenas utilizando Um grupo De WhatsApp Sem precisar Programar Uma linha De código O que permitiu Que eles Vissem O que era divertido Nesse jogo O que não era Que regra Que acrescentava Valor E qual Que não acrescentava Antes mesmo De passar Semanas Programando Para testar isso Por fim Utilize Frameworks Plataformas Tecnológicas Existentes Que permitam Que você Rapidamente Gere Valor Para as pessoas E você Aprenda Com essa geração De valor E vai expandindo Aos poucos O seu escopo Então comece Pequeno Com o escopo Reduzido E vai expandindo O seu escopo Mesmo que Nessa expansão Também signifique Que você tenha Que refazer Totalmente A sua plataforma Tecnológica Por conta De uma Inadequação Às vezes No escopo Reduzido Você consegue Implementar Com uma tecnologia Muito rápida Mas essa tecnologia É só um meio Ela não vai ser usada Para sempre Ela só vai ser usada Para você rapidamente Testar Depois você vai fazer Mais bem feito Com outra tecnologia Mais para frente Enfim Se vocês tiverem Alguma proposta Alguma ideia De startup Como eu disse A Hot Milk Que é acelerador De startups Da PUC Ela é aberta Para startups De outras instituições Startups independentes Que não tem vínculo Nenhuma com instituições E a gente tem vários Programas Como Telefônica Como Apple Developer Academy Como Renew Experience Que estão aí abertos Que vocês podem vir A participar Então me procurem O meu contato É no site Usabilidoido.com.br Eu tenho também Uma conta no Twitter Usabilidoido Vocês podem encontrar Usabilidoido também No Facebook Tem uma página Para seguir Receber atualizações A respeito de design Inovação E o mundo das startups Muito obrigado 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 Obrigado